Vocês pediram e agora eu vou ensinar o meu delicioso recheio de frango. Rápido, prático e perfeito para os seus salgados. E para começar com a panela já com o fogo ligado, coloco o óleo. O óleo estando aquecido, você vai colocar o alho. Dá só uma fritadinha e já coloca a cebola. Ficada. Olha, frita até para você ver que ficou assim douradinha um pouco, né? E aí você já vai acrescentando os ingredientes como aqui eu tenho o tomate picado, tá? Já vai refogando tudo. Vai dar uma cor linda esse recheio. Olha, aqui já tem um peito de frango que você cozinha e desfia. Vai estar desfiadinho aqui, ó. Se você tem um frango na geladeira, é só aproveitar e desfiar ele. E agora a gente vai mexendo, né? Para esse refogado ficar bem cremoso aqui, ó. Bem macio com esse tomate. E aí vai deixando fritar um pouquinho. Eu tenho aqui para ficar mais gostoso, azeitonas picadas. E para dar uma cor linda, extrato de tomate. Olha como vai ficando colorido, bonito, né? Toque especial, molhinho de pimenta, se você preferir. É opcional, mas fica muito gostoso. E agora você dá uma boa mexida, né? Para que esse refogado cozinhe um pouco. Olha que cor bonita. E para ficar ainda melhor, agora a gente tem que ter um pouco de cremosidade, né? O caldo do cozimento do frango, aí eu reservei para a gente usar aqui agora, olha. Quando você for cozinhar, né? Na panela de pressão, tem o peito de frango. Você retira o peito e daí reserva o caldo, né? E dá uma coadinha nele para utilizar. Vamos deixar agora dar uma refogada. Lembrando que a gente precisa dar um cor, né? No nosso recheio, olha aqui, olha. Cebolinha picada. A vontade, tá? Salsinha, se você gosta, coloca. E se você preferir também no lugar, pode colocar o coentro, tá? E agora a gente vai deixar isso aqui servir por uns minutinhos. E eu já mostro para você a cremosidade desse recheio delicioso. E para finalizar, uma pitadinha de sal. Tá pronto aqui o nosso recheio. É um recheio básico, né? Mas se você quiser incrementar aí para os seus salgados, você pode colocar requeijão cremoso, milho verde, aí fica opcional, tá? Essa base aqui já é perfeita. Se você incrementar, vai ficar melhor ainda. Olha a cor e a textura. Já está aqui, ó. Maravilhoso, tá?